Aopa, meus manos. Antes de tudo, deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante. Tamo junto. Fala, meu povo, mano. Tranquilidade, meus queridos. Hoje vamos estar reagindo aqui a equipe Avatar. Avatar? Traremos a paz do Iron Master, mano. Vamos ver essa belezura aqui e vamos logo, porque tá um friozinho, mano. Toda letra do Iron Master é feita do papaias da batata, né, mano? Papaias da batata, God, mano. Uma máquina de letras. Normal, mano. A seta na cabeça é irreconfundível. Isso aí, mano. É o Wang? Se for o Wang e esse cara acabou de mandar o Minha Cabeça Foi Mudada. Jornada é longa, temos conhecimento, menos de um ano para dobrar todos os elementos. Não precisou de dobrar. Eu entendo só agora, eu preciso ser verdadeiro. Passa aqui o primeiro, vou ser um banar guerreiro. Não, bravo. A lua olhou pra mim, ela não está errada. Sabemos que no fim, eu sou uma dobradora de água. Eu nasci pra ser muito mais... É a suporte do rolê? Eu vou junto com o Wang. Eu protejo quem se machuca, só que eu sinto um do mal. Wang morreu, mas eu tenho uma coragem doce espiritual. Eu sei que machuca bastante, mas só que eu nunca mais vou dobrar sangue. Minha favorita. Incrível. Incrível. Mano. Eu... Mano, eu não parei pra pensar nisso. Ela dobra água. Ou seja, ela pode dobrar o sangue. Mano. Que foda, velho. Isso deve ser muito legal. Meu Deus. Será que deve ter uma vilã do mal que também consegue, mano? Daí ela, tipo, dobra o sangue de todo mundo, tá ligado? Nossa, ia ser muito foda, velho. Foda-se o Wang que domina os quatro elementos. Ela dobra o sangue, mano. Foda. Não, mas... Se bem que o Wang domina a água, ele também... Coisa o sangue, né? Hum. É o poder da amizade de novo, mano. Tof! A ceguinha da hora. Bandida cega é foda. Eu não posso mais ficar. Vou partir pra melhorar. E ensinar o avatar. Eles subestimam quem eu sou. Sem uma criança na mão. Não sabem que eu sou a guiadora. Da dobra de metal. Brapa. Fui remachado no cativo e paz. Me chamavam de incompetente. Então eu fui quando o meu próprio pai... É o do fogo, né? Ah, tá. É o irmão da mina... Da mina do mal lá. Da Azula, né? F Azula. É agora. O brabo. Ele controla o elemento, eu controlo todos. Isso, foda. Hum. O último mestre do ar. Quer dizer que ninguém mais doma o ar. Só ele? Hum. E aí que tá. Será que é melhor domar todos os elementos ou domar um com maestria? Tá tudo nas costas do baixinho, mano. Brabos. Muito brabo, Azula. E uma. Com mais um rap. Com mais um rap. Eu jurava que ele ia mandar... Avatar Rap. Ai, velho. Tá, pelo menos deu pra entender toda a equipezinha do Avatar. Eu acho que, se eu não me engano, isso aqui é só uma temporada, né? Porque o Ang morre e daí surge outro Avatar que é uma mina. Eu acho. Eu não entendi muito bem. Mas muito foda, mano. Tomara que o... Que tipo, resquícios dessa geração continuem pra próxima temporada. Tipo, que eles se lembrem. Tipo, em flashbacks da segunda temporada. Se lembra do último Avatar com os amigos dele. Que foda que era. Nossa, pois é, mano. Bom, meu povo. Espero que tenham gostado. Deixa o like se me serve pra me ajudar bastante. Tamo junto. E até a próxima, meu consagrado. Tchauzinho.